1923 O que para muitos é um passado distante, para nós, significa o início de uma grande jornada. Durante todo esse tempo, nosso mundo passou por inúmeras mudanças e enfrentou grandes desafios. Mas o nosso compromisso nunca mudou. Proteger o que é vital. Orientados pela ciência e focados nas necessidades dos nossos clientes, desenvolvemos soluções inovadoras. Para tornar o mundo mais limpo, seguro e saudável. Para cuidar da saúde das pessoas e dos negócios. E após 100 anos, podemos dizer que ainda temos muito pela frente. Porque estamos oferecendo alternativas para um futuro com mais sustentabilidade. Promovendo esse impacto positivo com a atuação de nossos funcionários, clientes e parceiros em todo o mundo. Seguimos firmes em nosso propósito. Promover ações efetivas para construir um mundo melhor, mais justo e mais solidário. E oferecer alternativas que preservem a natureza e respeitem a diversidade. Junte-se a nós e vamos construir um grande futuro. Ecolab. Juntos rumo aos próximos 100 anos.